Boa tarde, eu sou moradora da Avenida Rei Salomão e vim aqui pedir para vocês, que vocês coloquem meu áudio no ar para ver se chega até o ouvido do prefeito. Porque a pissarra que ele colocou aqui na Avenida Rei Salomão é mais areia do que a própria pissarra, porque tem poeira mais do que antes. Mas antes ele tivesse deixado a nossa rua como estava, porque tinha poeira, mas pelo menos é menos. Mas depois que ele mandou raspar a rua e disse que colocou uma pissarra aqui, que a farra até vergonha chamar isso ali de pissarra. Depois que ele mandou fazer esse serviço aqui na nossa rua, a situação piorou mil vezes, mil vezes. E aí, esse vídeo aí é na minha sala, tem uma lojinha, eu vendo roupa, mas tá me prejudicando, tá tudo guardado, tudo. A maior parte eu tirei, porque o restante eu tive tudo que fazer para meu próprio uso, porque perdi tudo, tudo, tudo por causa da poeira. Viu? Quero que vocês coloquem até meu áudio no ar, não tem problema nenhum. E o Nerdy já agradeço a ajuda de vocês. Obrigado. Obrigado.